Podcast dos Três Reis Magos, História e Oração Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias, diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros, que Deus Pai Todo-Poderoso, em Mária Santíssima vos abençoem agora e para sempre, amém. Dia de Santos Reis, Epifania do Senhor Bom dia, amigos e amigas do canal Orações Diárias. Hoje é o dia de Santos Reis, dia no qual é celebrada a Epifania do Senhor, pois foi através dos magos que Jesus manifestou a sua divindade a todo o mundo. Embora na Bíblia não seja citada a quantidade dos reis magos que o visitaram, um texto publicado no ano 500 diz que foram três, Baltazar, Gaspar e Melchior, não se sabe se esses nomes vêm do texto ou se já estavam presentes na tradição. Os reis magos fizeram uma longa viagem do Oriente até Belém para encontrar o menino Jesus. Eles foram guiados pela luz de uma estrela. Eles chegaram em Jerusalém e encontraram Herodes, que era o rei. Esse homem tinha uma grande sede de poder, e ficou surpreso quando os reis magos apareceram, assim como toda Jerusalém. Quando esses lhe contaram que o Messias tinha nascido, Herodes teve medo de perder o trono, e pediu aos reis que assim que soubessem onde estava a criança, que lhe avisassem para que ele também pudesse adorá-la, porém o seu desejo era matá-la. Os magos continuaram sua viagem seguindo a estrela até chegar ao local onde estava Jesus e sua família. Eles ofereceram ouro, incenso e mirra ao Messias e foram avertidos em sonho para não dizer a Herodes onde ele estava. Por isso voltaram para suas casas por um outro caminho. Agradecemos a todos por terem assistido ao vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Que os reis magos vos concedam prosperidade e graças. Amém. Santos do dia 6 de janeiro. Santos reis magos. Oração, ó, amabilíssimo Santos reis, Baltazar, Melchior e Gaspar. Fostes vós avisados pelos anjos do Senhor sobre a vinda ao mundo de Jesus, o Salvador, e guiados até o presépio de Belém de Judá, pela divina estrela do céu. Ó, amáveis santos reis, fostes vós os primeiros a terem aventura de adorar, amar e beijar a Jesus menino, e oferecer-lhe a vossa devoção e fé, incenso, ouro e mirra. Queremos, em nossa fraqueza, imitar-vos, seguindo a estrela da verdade, e descobrindo o menino Jesus, para adorá-lo. Não podemos oferecer-lhe ouro, incenso e mirra, como fizestes. Mas queremos oferecer-lhe o nosso coração concreto e cheio de fé católica. Queremos oferecer-lhe a nossa vida, buscando vivermos unidos à sua igreja. Esperamos alcançar de vós a intercessão para receber de Deus a graça que tanto necessitamos. Esperamos, igualmente, alcançarmos a graça de sermos verdadeiros cristãos. Ó, bondosos santos reis, ajudai-nos, amparai-nos, protegei-nos e iluminai-nos. Derramai vossas bênçãos sobre nossas humildes famílias, colocando-nos debaixo de vossa proteção, da Virgem Maria, a Senhora da Glória, e São José. Nosso Senhor Jesus Cristo, o menino do presépio, seja sempre adorado e seguido por todos. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal.